MÚSICA 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 Dos dois, veja o trabalho do Igor Alves, o ópito do Frosso MÚSICA 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 Viro, viro, bom design, boa bola do Prouches. Boa bola do Prouches. Ela deixou passar, Prouches vai atrás. Prouches, tem o domínio Neto, aí tentou, a fita não conseguiu, roubada do Prouches. Joga pro campo de acaso. Boa bola, chega Prouches, domina, tenta a tabela. Prouches, bom passe, descobriu o pau. Alex já se projetou, tem marcação agora. Chega, bate na bola o Prouches. Pata-se na viagem, ele passou no brilho. Solta o pau de margem, pulei, 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 desistira todo o cuidado. Prouches, Rouches. Aí, o arrame no pé direito, faz o movimento na área, pide o Rau. Chega pra colocar ali, Rau. Aqui, essa bola do andré. Se batalha do Senna pra cortar o Frouches. Bem, Mário de Raveira, do lado do Frouches. Ela fechada, ela fica. Passou por todo mundo na chance do Clamengo. Olha o gol! Chega o Frauches Protente De novo, tentou bater No meio do caminho, a bola desse Pequena área, olha aí O Frauches Na esquerda pra direita o Rafinha Entrou na grande área, lá vem Curitiba Tentou o cruzamento, ainda Rafinha Frauches por baixo Aí o João Wilson pôs a bola ali pro Patrick Vem na dividida Aí melhor pro Frauches Tomou a frente E mandou pra fora esse campeão Ela sofreu um desvio Ajeitada pra trás Chute pro gol Gol Do Flamengo Gol de zagueiro E de capitão Frauches para o Flamengo Ele pegou ali uma bola Que foi ajeitada pelo companheiro Toque de cabeça E aí o zagueiro Frauches Manda Bora na direita aqui pro Valson Cortou bem o Frauches Olha o Frauches Frauches lá atrás Vitragem, Vinícius O canhoto da equipe da casa Subiu Cortou de cabeça lá o Frauches Tá saindo contra a golpe agora o Curitiba Frauches vem na marcação Bate na bola Lateral pro time Coxa Branca A bola ali o Alex Chegou pra dividir bem ali o zagueiro Frauches O Zé pediu falta Não ato, não deu não Tentativa do Eduardo Trabalhou bem ali o Frauches E decisiva rodada né Na segunda-feira dia 10 Opa, olha o zagueiro aí Bate pro go Direito Olha o Cruzeiro chegando de novo Ele vai chegar na linha de fundo lá o Cristian Trabalhou bem ali o Frauches E aí